Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Galera, às vezes eu quero me apresentar aqui pra vocês e quero me preparar melhor, me interar sobre os assuntos que eu abordo aqui, pra não deixar margem pra crítica burra, pra não dar nem rasa pro cara, ah, você errou aqui e tal, você falou problema e fala problema, ou você falou o nome da pessoa errada e tal. Aí eu quero me preparar pra abordar alguns assuntos sérios, polêmicos, que são importantes pro futuro da nação. Só que eu fico observando as atitudes do governo atual, e os caras não estão levando o negócio a sério. Eles ficam se envolvendo em polêmicas e criando situações que por si sós são cômicas, são tipo idiotas demais pra você achar que o negócio é sério, apesar de ser. Então quando você vai falar do assunto, você já começa a dar risada. Porque não tem como você criticar ou ver alguma coisinha e falar, não, peraí, vamos debater sério sobre esse assunto, não tem debate. É um absurdo mais, sabe, ilógico do que o outro, cara. Olha só, se liga nessa sequência. A última que eu abri na rede social, tô aqui viajando e tal, né, e tá lá, da Maris Alves. A da Maris Alves é sensacional pra esse governo, cara. Ela é o símbolo do governo Bolsonaro, né. Uma pastora daquelas maluconas lá que ficava pegando palestra do Jesus do Pé da Goiadeira, e que fala sobre tudo. Ela entende sobre tudo, é preparada tecnicamente pra abordar qualquer assunto, de qualquer passo, de qualquer setor. Ela deveria ser a presidente no lugar do Bolsonaro. Então ela gosta de comentar. Então ela fala toda hora que alguém pergunta pra ela, ela gosta de se apresentar com polêmica. Porque pastor é assim, né, cara. Pastor ele gosta de se colocar em evidência, né, pra ganhar destaque e tal. E aí ele vai explorando isso, de maneira positiva e benéfica pra ele, né, pra atrair os seus fiéis. Cada vez mais a ficar acreditando ali, idolatrados, hipnotizados por ele. E eu fico pensando, por que pra da Maris Alves estar lá? É pra isso. Ela é como se fosse uma atração. Não, começou a pegar muito aqui, tá negativo o governo aqui, fizer uma bobagem ali. Ô, manda a da Maris Alves dar uma entrevista lá. A última que eu ia levantar da Maris Alves é o seguinte, né, por diversas vezes, não só uma, né, principalmente nas suas palestras educacionais, religiosas, ela se apresentou como ministra, né, agora, ultimamente ela usou como ministra, né, em outras situações, ela tem se apresentado como mestre em educação e direito. Mestre em educação e direito. Porra, como que você não vai dar importância pra uma mulher dessa? Uma mulher formada em direito e educação, mestre, cara, no Brasil, pra você adquirir esse título de mestre, você tem que passar pela situação do mestrado, ou seja, você tem que ter a formação universitária naquela área, depois você passa por uma especialização, digamos assim, um reforço na sua educação naquela área, né, você ganha o título de mestre depois disso. Então são anos, anos estudando aquilo pra você adquirir, né, esse mestrado, pra ser considerado mestre naquele assunto. faz até um sentido, né, você tem que estudar muito sobre o assunto pra, né, ser abordado como mestre, ser considerado assim, né, ter esse critério aí e tal. Então não é qualquer um no Brasil que é mestre. E aí ela vinha nas palestras dela, né, se apresentando como mestre em educação e direito. Não tem como questionar uma mulher dessa. Não tem como você debater com ela, né, falar que ela tá errada. Ela sabe, ela tem preparo técnico pra falar. E aí alguns jornais que não tem nada pra fazer... Ai, cara, é mídia brasileira um barato. Né, pô, ela é mestre em direito, mestre em educação, pô, tem que investigar, né, pelo menos vamos ver aonde ela se formou, a faculdade, né, a orientação que ela teve pra gente criticar a base de formação dela, porque essa mulher é anormal. Essa mulher não pode ser uma pessoa, né, comum. E aí foram pesquisar e desencontraram nenhum assunto e, pô, ela não é mestre em lugar nenhum. Ela não é formada em nada. Ela tem formação acadêmica em direito e educação. Pra ser considerado mestre, descobriram que a Damares não tem mestrado em porra nenhuma. Ela não é mestre em educação, ela não é mestre em direito. E ela vem daquele esqueminha dos pastores e fala qualquer coisa, né. O pastor não fala que é o cara enviado por Deus, que falou com Deus pessoalmente. Tem pastor que fala que tem o celular de Deus, eu acho que é o barato, que é o máximo. Então, ela é mestre, mestre porque Deus quis assim. Porque quando questionaram sobre esse assunto, a Damares não encontrou o seu mestrado, o seu título oficial, sua formação acadêmica. Como assim você é mestre em direito e educação? Aonde você se formou? Aí ela foi explicar porque sabia que era mentira, foi pega na mentira. Não, eu sou mestre porque a Bíblia diz que eu sou mestre. E aí ela usa um trecho da Bíblia lá, que fala sobre pastores, sobre a questão dos pregadores, os mestres e tal. Que Deus capacitou os incapacitados, seria essa parte aí. É um negócio muito louco. Eu sei que ela usou uma relação bíblica pra explicar a sua formação e o seu título de mestre. O Brasil é sensacional, cara. Sensacional, mano. Eu acho um barato isso daí, cara. Simplesmente tá escrito na Bíblia, né, mano. Então, a partir de agora, eu posso dizer pra vocês que eu sou mestre caçador de zumbi. Eu adoro escudir a cabeça dos zumbizinhos bolsominios aí. Eu posso dizer pra vocês que eu sou mestre em engenharia, né, porque eu assisti muito, né, episódios do Madar, do Antigo e do Novo. Então, pô, sei tudo sobre isso daí, sou considerado mestre. Tá escrito lá, né, mano, que eu assisti os episódios. Né, sou mestre em caça-fantasmas? Sim. Segundo os assessores do Bolsonaro, eu assisti todos os episódios de Sobrenatural, cara. Aí tem cara falando aí que é mestre em astrofísica, porque assistiu lá o Story Channel. Tem cara aí que fala que é mestre em arqueologia, né, porque assistiu também, né, nos canais fechados lá, aquelas séries e tal. Né, o Brasil é uma piada, cara. A gente fica tirado no mundo inteiro depois dessas situações aí, mano. Quando alguém vem e presta atenção nesses assuntos aí, não tem como levar o Brasil a sério. Né, a mulher dizia que era mestre em Direito e Educação. Ela nunca acertou o rabo pra se formar, né, em nada disso daí, cara. Não tem mestrado nenhum, não tem especialização técnica nenhuma pra usar esse título, mas Deus disse pra ela que ela tem esse título, então ela tem, né, tem para que é vice-deus por aí, cara. Tem cara, olha, eu sou vice-deus, depois de Deus eu que mando aqui e os caras acreditam que dão dinheiro pra ele. Então, olha, é isso, né, é isso que dá você colocar esse tipo de gente pra governar o país. É culpa sua, tá? Se você votou no Bolsonaro, é culpa sua, essa palhaçada aí. Não é vergonhoso? É, mas pode, né, ter algum impacto negativo. Se você dá autoridade demais pra essa mulher como ministra, por exemplo, aí, cara, o negócio fica sério. E aí a gente parte pro outro lado, né, a questão da educação, por exemplo. Na educação, eu ouvi dizer aí que o ministro da educação, né, o colombiano lá, né, mostra que país patriota, né, não tinha ninguém no Brasil preparado pra subir o Ministério da Educação, a gente teve que trazer, né, um fã do Olavo de Carvalho da Colônia. E aí ele disse que esse negócio de universidade, pra todo mundo aí, é bobagem. Ah, que universidade por pouco. A mesma retórica que o Temer usou no passado, e o Bolsonaro reforçou, né, nos seus discursos de campanha, que o brasileiro tá muito ficcionado com esse negócio de não, mas tem que ter universidade, tem que ter formação acadêmica, né. Isso é bobagem, tem que se formar como técnico, tá trabalhando no mercado, né, tá faltando cara pra arrumar sua geladeira, cara pra carpir o mato da sua casa, cara pra pintar o seu muro. Tem que se formar nisso daí, né. Deixa esse negócio de títulos, de diplomas, universitários, dessas profissões mais difíceis aí que se formam na universidade, deixa isso pra classe intelectual, né, é pra elite, cara. Não, não é pro povo isso daí. Pra que você quer ser advogado? Se formar direito pra ser juiz, pra ser promotor, para, cara, não é pra você, mano. Vai lá fazer funilaria de carro, é bem melhor, cara. O advogado, o juiz, o promotor, eles têm um carro bom, eles precisam de você, né, quando eles amassarem pelando algum pobre na rua, precisa de alguém pra consertar o carro. Não é você, cara. É você, mano. O negócio de formação acadêmica pra brasileiro, pra pobre, cara. Que absurdo, né, mano. É mais ou menos essa a mentalidade do ministro da Educação no Brasil hoje. E é culpa sua que votou nesse governo. Deixa esse negócio de universidade, né, pra classe intelectual. Quem é classe intelectual no Brasil hoje? Os bolsominas? Olavo de Carvalho? Alexandre Frota? Essa é a classe intelectual? Eu... Eu dou risada agora nesses momentos aí, é pela galera aí que acha que é a tua oportunidade. Não, mas a meritocracia, acima de tudo, né. Mano, o cara é burro demais, se ele não entende que não existe meritocracia legítima, sem igualdade de oportunidade, seu animal. É isso. Se resume, é isso, cara. Não você vai ter as mesmas oportunidades que o filho do ricão lá, de entrar na faculdade, de se formar como médico, de se formar como juiz? Não vai ter o seu burro. A sua função, e o governo tá definindo isso bem claramente, oficialmente, vai ser a de arrumar geladeira. Acabou. Não vai passar disso. Entendeu? E o seu filho vai arrumar micro-ondas. E vai estar nisso. Acabou, cara. Não, o povo é burro demais aqui, né, mano. Nossa, a Damares Alves, que é mestre porque a Bíblia diz. O outro vem e fala que educação é pra todos. Tem uma classe já escolhida pra se formar os líderes, os grandes trabalhadores aí que ganham muito dinheiro e tal. O resto é o resto. Vai trabalhar pra esses outros caras aí. Eu não sei. Dá pra levar a sério o Brasil? É sério. Não fala de educação? Tem mais uma. Pô, pra finalizar essa daqui e você ir pra casa dando risada. Ou fechar o vídeo aí e comentar como se você soubesse desse assunto e tivesse estudado. Escolher uma secretária de alfabetização no Brasil que não tem formação acadêmica no setor. Não. Ela é secretária. Era uma secretaria que inventaram aí de alfabetização no Brasil. Secretaria de alfabetização. Então, é quem vai cuidar da educação no Brasil, da formação dos educadores e tal. Criaram essa pasta aí e colocaram a mulher lá. Maria Eduarda, alguma coisa. Não presta atenção muito no nome desse povo aí que não tem importância. Mas tem algum tipo de importância quando você vê que a mulher que vai cuidar da educação no Brasil, digamos assim, diretamente ali com os educadores, com os professores, com os projetos de educação, é uma mulher que não tem formação na área de educação. Não. Ela nunca deu aula. Ela nunca pisou na sala de aula pra falar pra ninguém, pra explicar nada, pra transmitir sua experiência. Ela é formada em direito. sabe por que ela foi escolhida pra secretaria de alfabetização? Porque ela fez um curso com o Olavo de Carvalho e aí ela fez um TCC da... Aquela questão de quando você forma em direito, você faz um trabalho pra entregar lá, né? Pra... Ó, tá vendo, né? Toda a minha faculdade eu apliquei aqui nesse trabalho aqui, o que eu penso, o que eu acredito e tal. Então, ela fez um TCC com base em alfabetização domiciliar. Sim. Seguindo direitinho os ensinamentos do Olavo de Carvalho, do qual eu acho que ela copiou uma boa parte do seu trabalho, das ideias, né? Ou, pelo menos, ela vai dizer que se inspirou no Olavo de Carvalho pra dizer que já que a educação no Brasil tá falida, então que se eduquem, né? O povo e casa. As crianças em casa. É isso. Essa é a mulher que vai cuidar da educação daqui pra frente. A mulher que acredita em educação domiciliar. Cara, que educação domiciliar você vai poder fornecer para os seus filhos se talvez você não tenha tido a oportunidade de se formar também? Não tenha tido a oportunidade de ser bem educado a ponto de transmitir uma experiência profissional pro seu filho. É de ensinar exatamente como formar palavras, letras, sílabas. E se você, de repente, tem que trabalhar das cinco da manhã à meia-noite pra poder colocar um prato de comida no caso e pagar o seu aluguel? Trabalhando com o ricão que se formou lá na universidade pública. Então, não vai ter educação ali pra frente. Se passar pra domiciliar como que é a Damaris Alves, como que é o Olavo de Carvalho, como que é essa nova secretária aí que simplesmente não é professora e vai cuidar dos professores, como diz o ministro da educação, se transgirir essa responsabilidade da educação para o setor domiciliar, ou seja, mais uma responsabilidade pros pais, eu acho que o pai tem essa responsabilidade, sim. Só que ele não tem tempo, ele não tem o preparo, e o mercado cobra muito aqui no Brasil. O mercado exige pra você ter melhores oportunidades dentro da questão da meritocracia, você tem que se formar bem, tem que correr muito atrás. eu não acho que todo mundo aqui tá preparado pra ensinar seus filhos, tem a carga horária de trabalho, tem as dificuldades e limitações intelectuais dos mesmos causadas pelo próprio sistema educacional, e simplesmente o Estado também abre mão dessa responsabilidade. Ou você acha que o Estado vai te cobrar menos impostos a partir de hoje porque não tem mais educação pública. De repente o Estado liberal, o Estado mínimo, vai fazer assim daqui pra frente com o Bolsonaro e toda essa corda, essa quadrilha aí. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de cobrar imposto do povo e deixarem eles pagarem saúde privada, educação privada e segurança privada. É isso? Você acha que vai acontecer isso? Pra sustentar aquela estrutura maravilhosa dos caras lá, casas executivas, gasolina, como o Bolsonaro reclamou que recebia 90 mil reais pra fazer o seu trabalho por mês, ele achou pouco, que na verdade chegava a 140 mil na época, ele achou pouco. Como que esses caras, esses deputados, senadores, esses executivos aí da política, como que esses caras vão sobreviver sem a gente pagando impostos? Me diz. Ah, agora ficou sério o negócio. O Brasil é uma piada, mas é uma piada de mau gosto. A gente começa a dar uma risada e depois a gente percebe que é a gente que tá sendo tirado do negócio. Valeu.